Salve o Visconde do Rio Branco, mais um respeito mesmo do Borel, vou mandar uma mensagem. Pessoal licença na humildade pra chegar e pra dizer. Maior satisfação, bem-vindo ao AVRB, cidade de contradição como são todas as outras. Todas as riquezas na mão de poucas pessoas, desde a época dos canaviais, a era do embutido. É preto e pobre dando seu sangue pra esse sistema falido e hoje em dia continua oprimido, continua esquecido. Olha só, que situação, exemplo claro são as casinhas lá no mutirão, respeito vem primeiro, da barra ao barreiro, é rima rica, portos rap verdadeiro. Então se liga, moleque, é o nego do Borel, você está fardado, gostei do seu chapéu, você está de boina, eu falo porque eu sei. Pra estar conversando contigo, eu tô dentro da lei, não sou fora da lei e fica à vontade, sou um preto negro que vim da comunidade. Hoje eu tô tranquilo, vou passar em Juiz de Fora, eu vim é de Viçosa, é tudo rimar na hora, eu vou cantar agora, não tem papo de Amora. Se tu não tá ligado, eu vou na trilha sonora, eu já fiz novela, sou um cara na moral, hoje conceituado como um ator global. Sou cantor na moral, eu falo não me timido, eu sou um cara tranquilo e hoje eu não sou bandido. Se liga aí, moleque, eu tô na disciplina, parei aqui no posto pra botar uma gasolina. Meu nome não é Sabrina, eu já tomei novelina, se tu não tá ligado, eu vi uma vagina. Eu tava ali na festa, ia que ninguém vaia, uma mina sentada que estava de saia. Eu tampei meus olhos e eu canto sem gracinha, sabe o que dava pra ver? A tal da calcinha, moleque, eu falei que é isso, meu nome não é Vinícius. Falou em perereca, mano, esse é meu vício. Se liga, mano, vou dizer como é que é, hoje eu tô na fé, hoje eu não tô com mulher, hoje eu tô tranquilo. Boladão no Facebook, se tu não tá ligado, me adiciona no Orkut. Orkut é passado, tá ficando de manhã. Mas se você quiser me seguir no Instagram, te dou meu endereço, você pode conferir. Eu sou um cantor, eu sou MC, eu sou ator, meu currículo tá cheio. Se liga aí, moleque, eu participei de vários torneios, já joguei futebol, soltei pipa, passei cerol. Se tu não tá ligado, também mandei o rol. O rol que eu falo fica na comunidade, dentro da sociedade, aqui, sinceridade. Aqui é seriedade, só papo de verdade, se tu não tá ligado, nós somos igualdade. Você é policial e eu canto na moral. Se liga aqui na ideia, é um papo sensacional, tudo dentro do ideal é um papo original. Se tu não tá ligado, tu tá ganhando real, você tá aqui no posto fazendo a habilitada. Tu me parou, eu não fiquei de palhaçada. Eu fiquei tranquilo e eu te respeitei, você sabe e aqui eu também sei. Falei do meu DJ, moleque, eu vou falar. Aperta minha mão, eu cheguei pra representar. Sou do Rio de Janeiro, aqui está maneiro. Eu sou carioca e você é mineiro, tá legal? Se liga, eu falo assim, fica tranquilo, fica no sapatinho. Sou negro do Borel, não sei como é que pode. Olha para mim, não raspe meu bigode. Eu tô na malhação e eu canto a todo instante. Se tu quer me ver, é só tu ligar no funk. Vou te dar uma ideia e fica à vontade. Eu tô lá na malhação, 5 horas da tarde. É só tu ligar a televisão e escuta o que eu vou falar. Chama tua avó, tua mãe pra sentar no sofá. Fala, mãe, esse cara é bom, é parceiro. Eu sou mineiro, ele é do Rio de Janeiro, é carioca. Se liga, você é o meu truta. No Rio de Janeiro tem o pão de açúcar, tem Copacabana. Hoje eu tô bacana. Se liga aí, moleque. Eu não moro em Sampa, mas eu amo a capital. Eu canto na moral. Eu vou te dar uma ideia, é uma ideia essencial. É o nego do Borel e a papu de MC. Aperta minha mão, eu tô saindo por aqui. E aí Roberto É oкіio É o que já está saindo? É o que já sei lá.